Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha dos céus, alegrai-vos. Aleluia. Pois quem mereceste trazer em vosso puríssimo seio? Aleluia. Ressuscitou como disse? Aleluia. Rogai a Deus por nós. Aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria. Aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Concedemos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Boa tarde. Meu nome é Cátia e eu pertenço ao aspirantado da Pia União das Filhas de Maria, da Igreja Matriz de São Gonçalo do Amarante. E estou aqui para falar de mais um título da Virgem Maria, que é Nossa Senhora do Bom Parto, do Bom Sucesso e do Divino Parto. Que surgiu com a imagem da Virgem Negra de Paris, venerada na igreja de Saint-Étienne de Grèce, em Paris. Lá, inúmeras famílias e principalmente as grávidas iam para recorrer à proteção da Virgem, que também é protetora de tragédias públicas e pessoais. Sendo comemorada no dia 8 de outubro, Nossa Senhora do Bom Parto é muito venerada na França, e na Espanha e em Portugal. A sua imagem sofreu alterações ao longo dos anos, porque atualmente encontramos a imagem com a pele clara. Mas nos tempos antigos, principalmente nas igrejas católicas mais antigas, pode-se encontrar a imagem com a pele morena. Isso porque a cor negra nas imagens religiosas trazia todo um simbolismo de fertilidade. Inclusive, da igreja de Saint-Étienne, foi esculpida na Pedra Negra. Nossa Senhora do Bom Parto teve muitos devotos famosos da igreja católica, que iam lá na igreja de Paris pedir a sua proteção. Dentre eles, podemos destacar São Domásio Aquino, São Francisco de Sales, São Vicente de Paulo, que entregou para a santa as suas obras de caridade e as suas instituições. Na Revolução Francesa, porém, a igreja sofreu muitos sacos e foi destruída. Então, uma piedosa cristã comprou a imagem e a escondeu. Tempos depois, ela deu a imagem para as irmãs enfermeiras da congregação de São Tomás de Vila Nova. E essas irmãs construíram uma capela para Nossa Senhora do Bom Parto, na cidade de Neuli, na França mesmo. Assim, propagaram o culto e a veneração à Nossa Senhora do Bom Parto. O padre Claudio Polarte fundou uma congregação, em 1703, chamada do Espírito Santo e do Sagrado Coração de Maria. Junto com 12 amigos dele, pobres, e a congregação cresceu rapidamente. Nessa congregação, ele formava missionários espiritanos. E foram esses missionários espiritanos que chegaram no Brasil em 1885 para propagar a veneração à Nossa Senhora do Bom Parto. E ao chegar aqui, se surpreenderam, porque ela já era venerada numa igreja construída em 1650, no Rio de Janeiro, com o nome de Nossa Senhora do Ó. E nessa igreja, eles mantinham uma instituição chamada Recanto do Bom Parto, que acolhia todas as moças gestantes excluídas da sociedade. Então, Nossa Senhora do Bom Parto, ao longo dos anos, tem sido recorrida, tem sido chamada para proteção, não só das grávidas, mas também de tragédias públicas e de todos os problemas pessoais da gente. Existe ainda aqui no centro do Rio de Janeiro uma igreja muito bonita, de Nossa Senhora do Bom Parto, e capelas espalhadas por todas as cidades. Como não recorrer com confiança àquela que, num parto milagroso, deu à luz com extrema alegria ao nosso Salvador do Mundo? Muito obrigada. Fiquem com Deus e Salve Maria!